Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme A Favorita, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Na Inglaterra do século XVIII, o poder e a atenção da rainha Anna estão sendo disputados pela Sarah, que é a duquesa de Melbro, e a criada recém-chegada Abigail. É, esse é um daqueles filmes que a gente realmente mergulha naquelas tramas ali da corte, da realeza, então aquele jogo de interesses entre a rainha, os duques, duquesas, o pessoal todo da corte ali, esse é um daqueles filmes pra quem gosta desse jogo de interesses, né? A gente tem aqui a rainha Anna, que é uma figura de total poder aqui, só que ao mesmo tempo que ela tem todo esse poder, ela depende muito dos outros. E é aí que entra Sarah, que é a duquesa de Melbro, né? Ela aproveita dessa dependência toda da rainha, e ela começa a tomar um pouco desse poder pra ela, né? Manipulando, convencendo a rainha, e assim, ela toma decisões que envolvem inclusive guerra, né? É, é uma relação aqui que já perdura há alguns anos, então, como é que funciona essa relação? A rainha manipula a Sarah, cedendo o poder pra ela, né? Mas em troca, a Sarah tem que fazer tudo que a rainha quiser, né? E tudo é tudo mesmo, né? Mas tem a chegada da nova criada, chamada Abigail, e ela é muito esperta, né? Então ela começa a observar a relação da Sarah com a Anne, e ela começa a entender um pouquinho que manipulação funciona ali. E ela começa a entrar no jogo e começa a disputar a tensão e o poder da rainha. Então começa a ficar muito interessante essa rivalidade. É um filme que fala muito da natureza humana e dos limites do comportamento das pessoas pelo poder, e por entrar naquele jogo de influências e conseguir uma posição numa sociedade competitiva como era aquela. E o filme é muito envolvente, assim, do começo ao fim e muito chocante, né? Principalmente em umas cenas de manipulação e tu vê, assim, um esgotamento do caráter de alguns personagens em função de conseguir esse poder. É, o filme também tem alguns toques de humor, alguns momentos de comédia. É leve aqui, mas em alguns momentos é uma comédia um pouco mais ácida, um humor britânico também. E é um filme que tem um apelo sexual, acho que forte aqui, sem cair no vulgar. Mas é aquilo, né? Nesse jogo de interesses vale tudo, então algumas cenas vão refletir isso também. As atuações aqui são um ponto fortíssimo desse filme. As três atrizes principais realmente dão um show absurdo, né? E começando pela Olivia Colman, ela realmente passa pra aquela personagem um olhar de alguém muito derrotado pela vida, de uma rainha muito infantilizada. Assim, todo mundo fica bajulando e manipulando ela. Então tu vê pelo comportamento dela, assim, realmente esse foi um papel incrível, incrível, que poderia, em mãos erradas, ter dado muito errado. Porque essa atriz consegue passar uma força pra uma personagem muito fraca. Então, assim, ó, excepcional. Ela acaba nos trazendo uma personagem muito interessante e complexa aqui, né? E outro ponto alto aqui, a Emma Stone também, ela tá muito bem. Ela já tem um olhar bem expressivo aqui e a personagem também nos traz isso no olhar. A gente vê a reação dela a cada cena, a cada elemento que ela vai absorvendo e aprendendo ali ao longo da jornada dela. Então isso ela expressa demais no olhar. E ela, que é do Arizona, faz um sotaque britânico aqui que tá muito bem também, né? E a Rachel Weisz também consegue dar uma imponência, uma força aqui pra Sarah. Então, realmente, todas as atrizes estão, assim, ó, de parabéns. E o diretor grego aqui, o Yorgos Lanthimos, ele realmente usa uma lente aberta, assim, pra valorizar bastante o cenário, mostrar com um ângulo aberto, assim, o cenário e as locações que são muito bonitas aqui, né? E um foco bem forte aqui nos olhares e nas reações das personagens também. E os ambientes daquele castelo extremamente escuros, assim. Então, tu realmente sente que aquelas personagens estão numa prisão mesmo, naquela situação toda que elas vivem. E a luz que aparece do lado de fora, adentrando as janelas, assim, acho que dá um ar, assim, de existe uma possibilidade do lado de fora desse castelo, assim. Então, realmente, ficou tudo muito bem feito. É um contraste muito forte e essa fotografia ficou muito interessante, né? O figurino e as locações estão incríveis, tá tudo muito convincente. A gente enxerga aqui a Inglaterra do século XVIII, né? E a trilha sonora também tá muito boa. E não é por nada que esse filme foi indicado a melhor filme do Oscar. Ele realmente é muito bom, então é merecidíssima essa indicação. É, pra quem curte filmes sobre essa época, filmes épicos, e com esse jogo de poderes, esse jogo aqui de interesses na corte, vai gostar desse filme aqui. Então, a nossa nota pro filme A Favorita é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, e lembrando que a gente vai fazer uma série de vídeos aqui com análise dos filmes indicados ao Oscar. Então, fiquem ligados nesses vídeos também. E até a próxima!